Então, tem qualquer possibilidade que o mundo vai mudar a ofensão? Número e a Alemanha já estão capazes de recompensar... Para dizer que o Brasil volta a assumir o protagonismo que já teve na agenda do clima, da biodiversidade, do enfrentamento da mudança climática. O Brasil tem uma meta de reflorestar algo em torno de 12 milhões de hectares com florestas nativas. Isso tem um potencial, do ponto de vista ambiental, muito grande, importante para o enfrentamento da mudança climática, porque é um mecanismo de sequestro e estoque de carbono. Por outro lado... Isso quando eu disse que não queremos ter uma ação isolada só do Brasil. Queremos uma proteção das florestas dos países que são mega florestais. Mas o Brasil não condiciona a sua ação para proteger as suas florestas a que nos paguem para fazer isso. Há uma diferença na abordagem do governo anterior. O governo anterior sempre dizia que, para proteger as florestas, os povos originários, ele precisa que nos paguem. O Brasil já mostrou que pode fazer isso com seus esforços próprios. Nós queremos parcerias. Primeiro, no Brasil, nós vamos ter que regularizar a questão do mercado de carbono. É uma questão muito complexa e que não está resolvida internamente no Brasil. A outra questão é que é preciso mudar a matriz energética de fóssil para renová-lo. Assim, vamos lá. No Brasil! Obrigado.